A Sétima Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada com informações de que invasores de terra estavam entrando em duas fazendas no município de Sandolândia, no sul do Tocantins, na manhã da última terça-feira. As propriedades invadidas seriam a fazenda Água Fria de aproximadamente 4 mil alqueires e a fazenda Patizal de 300 alqueires. Cerca de 25 policiais militares foram mobilizados para a operação, com equipes da Sétima Companhia Independente de Polícia Militar, do 4º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão de Operações Especiais e a Companhia de Operações em Divisas. Ao saber do deslocamento das equipes policiais, cerca de 30 invasores retiraram-se do local. Durante as verificações, foram liberadas a sede da fazenda Patizal, que havia sido trancada com cadeados, e foi reparada a cerca que havia sido inviolada para o ingresso na terra pelos invasores. Além disso, as viaturas fizeram bloqueios para abordagem de veículos e pessoas que circulavam na localidade para verificar que alguém portava armas ou ferramentas, bem como foragidos da Justiça. O proprietário da fazenda Patizal, Paulo Vilares, agradeceu o trabalho e empenho da Polícia Militar nessa ação. Eu queria agradecer o senhor governador do estado de Tocantins, Wanderlei Barbosa, e o comandante-geral da Polícia Militar, Márcio Barbosa, pela atuação que tiveram hoje aqui, na fazenda Patizal, propriedade de Paulo Vilares, que invadida pelo Sem Terras, chamamos a polícia e rapidamente e com grande eficiência foram retirados os invasores, com absoluta, sem utilização de nenhuma violência, restaurando a paz social no campo, que é o que todos nós lutamos. Muito obrigado, senhor governador, muito obrigado, senhor comandante, e com um abraço e gratidão.